A prisão não são as grades e a liberdade, não é a rua, existem homens presos na rua e livre na prisão, é uma questão de consciência, se liga irmão, esperança, união, fé, paz, amor e alegria aos nossos fãs e a toda a nossa família. Canta, 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 liberdade maravilhosa! Lalaia, 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 primeira opção é chegar o alvará Lalaia, 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 todos os irmãos peço liberdade já Lalaia, 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 primeira opção é cantar meu alvará Lalaia, 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 todos os irmãos peço liberdade Enquanto estamos na cadeia pensando que estamos bem Mas sabemos definir exatamente quem é quem Quem traiu, quem vacilou, ajudou, abandonou Mas agora eu tô na rua, quer caô, vai ter caô Infelizmente o meu Brasil é um país que vive em guerra E a nossa missão é longa, mas não é perpétua Quem sorriu na minha ira, vai chorar na minha volta Se não conhece o ditado, nosso mundo é uma roda Eu tava embaixo, tu me criticou, hoje eu tô em cima, vou te apoiar Mas se tu quiser caô, eu vou te atropelar Tu conhece o trem bala, inventado no Japão Mas se vem falar besteira, vai falar com a minha mão Que eu não gosto de fofoca, muito menos de buchinho Porque eu sou dominado, no ceg de Jesus Cristo Lalaia, 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 primeira opção é chegar o alvará Lalaia, 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 primeira opção é cantar meu alvará Quando estamos na cadeia, nós é o que estamos bem Mas sabemos definir exatamente quem é quem Quem traiu, quem vacilou, ajudou e abandonou Mas agora eu tô na rua, que a carro vai ficar Infelizmente o meu Brasil é um país que vive em guerra A nossa prisão é longa, mas ela não é perpétua Quem sorriu na minha ira, vai chorar na minha volta Como diz esse ditado, o mundo é uma roda Eu tava embaixo, tu me criticou Hoje tô em cima, vou te apoiar Mas se tu quiser, caô Eu vou te assuperar Tu conhece o trem bala Fabricado no Japão Mas se for falar besteira, vai falar com a minha mão Eu não gosto de fofoca, muito menos de buchinho O meu sangue, ele é brindado Por tudo, por Jesus Cristo, tá ligado? Aê, quem sabe pode cantar É Frank, é Didô, é Galo, é Smith, é Ticão, mané Então, lá, lalaiá, 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 a primeira opção é chegar meu alvará Lalaiá, 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 a primeira opção é cantar meu alvará Lalaiá, 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 e pra todos os irmãos peça a liberdade já Lalaiá, 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 lá dentro o bagulho é cruel E pra todos que estão lá, existe um Deus no céu Tá lançando só bomba atômica, hein Caralho, tá destruindo a nação inteira, hein